Muito bom dia rapaziada, cheguei aqui na empresa, estamos abrindo agora, tempinho de chuva hoje Olha lá, olha lá, muito bom dia, corda, da hora, sossegado E aí, beleza? Só nasce filmagem? Você não quer tirar as fotos minhas depois não? Tiro, tiro, já tirei uma lixo Já tirou uma lixo? Da hora, é nóis pô Rapaziada, é o seguinte, chegamos aqui E aí, e aí, e aí Nossa, deixou no vácuo, cara, meu Deus E aí, favoritão Bom dia, mano Não deu pra terminar onde não? Ah, não deu, mas já era seis e meia, acabei lá na tarde Mas já deu acabamento tudo? Já, lá já foi Agora só vai meter marcha nisso Essa foto é isso, né, já era Só o para-choque da frente, eu acho que até a tarde acaba Eu tenho que meter marcha rapidão aqui Mano, eu acho que os moleques chegam amanhã, se eu não me engano Ah não, até amanhã já era Ah não, acho que hoje até era o talmoço e já acabou A gente já tá andando já Top demais rapaziada Vamos ver como ficou lá atrás Oxi Ô Torette Ô Tá doido, velho? Você tá dormindo dentro do carro do cara mesmo? Que hora você chegou? Pô, levanta aí Já, já passou os dez minutos de você entrar Você já entrou já faz dez minutos e você tá dormindo, mano Eu sei que você chegou antes, mãe Eu acho que... Entra aí, bora, bora, bora Eu acho que eu dormi aqui dentro Mano, eu já peguei o seu ônibus Mano, não pode aqui, aí dentro Hoje você dormiu no bagulho aí, é sério? Não, mãe, não tive culpa hoje não Levanta aí, levanta aí, Marta Nossa, velho Vou pegar minhas coisas aqui e vai trabalhar já, né? Mano, eu já tô tentado faz dez minutos Não, mãe Mano, olha o banco do cara, velho Nossa, mano Pô, não faz isso não, mano Você quebra aí o... Mano, eu tava dormindo Oi? Eu só pedi pra mim pegar o negócio ali Mano, eu só dormi O banco começou a fazer Ah, sozinho 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 É, você jura? Não é verdade? Fala, favorito Fala, favorito Oi Ó, e outra coisa Entra no banheiro, tio, fica cinquenta minutos dentro do banheiro Ah, não Ah, não Não sei o que o cara fica fazendo lá Ah, não, Torette, aí não, mano Gente, olha o banco Como que você me entra dentro de um carro de alguém E você deita o banco, desse jeito E você dorme Foi sem querer Tá, aqui sem querer, mano Para, não Agora você passou dos limites, mano De verdade Deixa eu voltar o banco aqui Não é culpa minha, não, velho Não, é... É culpa do seu sonho Não, eu não dormi bem, mano Mano, juro, ó Eu tava fazendo de tudo Pra te dar essa oportunidade Que eu tenho certeza, mano Que muita gente queria poder Mano, tem gente que não tem nenhum trampo E tá caçando nenhum trampo que nem louco Eu te dei a maior oportunidade de trabalhar com a gente, tá ligado? E você tá jogando no lixo essa oportunidade, mano De verdade Ah, mano Foi mal, velho Eu só desmaiei e não vi Ah, você desmaiou Baixou o banco, desmaiou e dormiu Ah, não, mano Deixa eu voltar o banco aqui Ainda vai até conversar De verdade, mas isso aqui você passou dos limites, mano Depois de ontem eu já fiquei meio assim Eu tava te dando uma oportunidade Ah, mas... De você trampar Você tava em uma semana de teste Você pegou seu teste, sua semana de teste E fez isso Você estragou tudo Maior qualidade do meu trampo Não, mano Seu trampo é muito bom, mano Mas você não... Tipo, além do serviço Você tem que ter um comportamento, mano Tipo, bom, mano Senão você... Você queima eu, mano É sério, mano O bagulho, tipo, não é brincadeira, parça Como que eu vou deixar uma pessoa assim, mano? Meu antigo trampo era bem liberal Era bem transversal Você trampava na onde? É que você trampava com o seu pai, né? É, é A empresa do seu pai, o desenvolvimento Ah, mas... Tipo, é sua família, mano É diferente A relação com a família é outra, mano Você tem liberdade Mas aqui, tipo... Mano, eu quero uma parada bem... Bem séria, mano Tipo, prêmio Eu sei... Eu sei que você sempre assistiu Nós Lá no YouTube e tal Você vê a gente zoando nos vídeos Sempre engraçadão Mas eu queria um bagulho muito sério mesmo Tipo, eu tô levando isso aqui muito a sério, mano Tô carregando meu nome nas costas, velho Tipo, literalmente Tá meu nome... Vila de costas aí Tá meu nome nas costas, irmão Mas... Você tem ideia? Eu quero a parada é prêmio mesmo Pô, voltei o banco aqui Mano, vai ter conversa... Pegou suas paradas que você deixou aqui dentro? Sua Juliette, sua... É, tudo aqui, ó Boa, né? Ah, mano... Não, mas foi sempre isso Agora você perdeu desanimado, você... Muito confortável, mano Eu sei, mano Júlio, você falando assim, parece que você tá até tirando o Wilson mancada Não, não tô tirando Mano, você nem tirou o Wilson Vai cuidar a blusa até hoje, mano Lavei ainda, né? Já veio Júlio, você falando assim, parece que você tá até tirando o Wilson mancada Seu Trump é bom, mano Mas... Você tinha que melhorar Você tinha que... Fazer mais acontecer, tá ligado? Eu vou mudar, eu vou mudar Ah não, mano Eu acho que eu perdi essa esperança, de verdade Hein? Chega aí, vamos trocar ideia Gente, de verdade mesmo É... Mano, não dá, mano Não dá Eu peguei... Peguei o Tourette ali, né? Como ele fala com a opinião dele Pra testar, mano Pra ver como ele sairia de Trump Realmente ele é muito bom, mano Achei muito bom o Trump dele Os acabamentos eu achei bom pra caramba Mas... Tem que ter um comportamento também plausível, tá ligado? Eu... E tipo, nós zoa muito nos vídeos aqui As paradas quando as pessoas trombonais pessoalmente Nós zoa também Mas... Tipo... Como... Tipo... Dentro da empresa O bagulho tem que ser prêmio Tem que ser... Porque... Quando chegar um cliente Normalmente os clientes que vai vir É... Às vezes a gente que nem conhece nós, tá ligado? Só vem porque... Vê o nome e fala Mano... Caramba, esse carro... Essa empresa só faz carro da hora Vou levar meu carro lá E chegar ela quer uma recepção boa Ela quer uns caras profissionais de verdade Ela não quer chegar e o cara tá deitado dentro do carro dele dormindo Ou fumando um pódio igual eu peguei ele ontem fazendo isso, tá ligado? Esse bagulho é um bagulho que não se faz nunca Eu não admito, mano Eu não admito Eu peguei ele fumando pódio Depois peguei ele pra conversar Falei, mano, não se faz isso Tipo... O carro é do Léo? É, o Léo fuma pódio, né? Fuma, mas... Não tem nada a ver, não importa Tipo... E se foda de qualquer outra pessoa? Não existe isso, mano E hoje eu cheguei e peguei ele dormindo Então eu acho que... Não passou no teste Vou mandar embora, mano Eu preciso de profissionais plausíveis mesmo Igual o favoreço, mano O cara é profissional zássico Perfeito, mano O cara era encarregado de uma empresa Com muito nome aqui em Londrina, tá ligado? Trabalhou seis anos no bagulho E o cara é muito bom, mano O cara é profissional de verdade Mano... Eu sei que você queria essa oportunidade Eu te dei uma oportunidade Mas, mano, você não levou a sério, nego De verdade mesmo Ah, eu levei, mano Mas... O que? Não podia perder esse trânsito Mano, eu conversei com você ontem Sobre isso Ontem Mano, te dei o maior papo de visão Falei, tipo, bagulho Pro segredo é você mesmo Tipo, como pessoa e financeiramente Não te dei o maior papo de visão? Falei, mano Peguei o seu fumando dentro da Porsche Tipo, não se faz isso É um bagulho que não se faz Conversei com você Falei, mano Seja profissional Você vai ganhar bem aqui, mano Você vai ganhar bem mesmo O bagulho ia ser da hora Mas... Tipo, o seu trampo foi bom Mas você não manteve a postura Em nenhum dos momentos, mano Todas... Igual... Mano, o Getúlio tava reclamando do senhor Você tem ideia disso, mano? O Getúlio Só fui no banheiro, velho Não, mas eu vou chorar, viado Relaxa, mas... Tipo... Sei lá Parecia que você fazia os bagulhos tirando eu, seu mangado Não, mano É sério, mano Eu não tô... Eu tô falando sério Não é zoeira Ah, sim Não posso perder esse trampo, mano Meu moral, mano Mano... Eu... Não... E de verdade Eu sou um cara muito moldável Eu sou muito bom de conversar Tá ligado? Eu... Eu consigo trocar ideia Eu consigo entender o lado da pessoa Mas imagina se eu falar isso pro Renato O Renato nem sabe disso Renato é meu sócio Mano, se eu falar isso pro Renato Ele vai mandar eu te demitir na hora, mano Porque o Renato é um cara muito profissional, tá ligado? Então... Ele não vai nem querer trocar ideia com você pra falar Pra te dar uma segunda chance Ele vai falar, mano Tipo... Você deu o Mi e já era Tá ligado? É só uma A oportunidade é só uma Então... De verdade mesmo, mano É... Você tava em fase de teste ainda Eu falei pra você que eu não ia contratar ainda Eu vou pagar pelo dia que você trabalhou Você vai receber o dia que você trabalhou top Aquele valor que eu tinha cobrado com você Mas... Mano, não vai ser contratado De verdade, mano Você me desculpa, mas... Não passou do teste De verdade Mas seu trampo é muito bom, mano Seu trampo é muito bom, de verdade Leva isso pra você Mas você só tem que melhorar mais um pouquinho a postura Mas você vai ficar bom Quando... Ó, de coração De coração mesmo Quando você sentir... Não, eu tô falando sério Papo de visão, mano Relaxa Ó, de coração Quando você sentir que você tá pronto Que você falar Mano, eu tô pronto É... Eu acho que eu consigo É agora Aí eu quero que você volte aqui conversar comigo Demorou? Mas quando você sentir de coração mesmo Fechou? É nóis, pai Aí... Você conseguir só me devolver o uniforme Daí eu vou passar pro outro pé Não, mas eu tiro agora não, cara Você vai ficar sem camisa Relaxa, depois você traz aí Demorou? É nóis, pai Chega aí, pegar essas coisas Você trouxe a mochila ou não? Nem trouxe Nem trouxe? Nem trouxe nada Não trouxe nada Pode crer Ah, então é isso, pai Tá partindo já? Partindo Fechou, é nóis, mano É isso, rapaziada Tipo... Não tem o que fazer, tá ligado? É foda, mano Uma situação foda Tipo... O bagulho é sério, mano O bagulho é muito sério Tipo, é muito mesmo Eu quero construir uma parada muito louca Muito premium Muito brabo mesmo O cliente chega Pega a melhor cor que tem Faz o carro dele ficar perfeito Porque o cliente fala, mano Caramba, os cara me atendeu super bem O carro ficou super perfeito O carro... Mano, os cara é brabo Eu quero que... isso, mano Eu quero construir um bagulho muito louco Então eu preciso de pessoas muito fodas também Muito profissionais, tá ligado? Ele, infelizmente, não passou No teste, tipo... Não é só o trampo que importa Óbvio O cara tem que ter uma postura ali dentro da empresa, tá ligado? E não passou, mano É isso, mano Vamos ver se a gente consegue contratar outro cara pra... Envelopar junto com o favorito Música 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 Cartier Flasher Break out his singles I'm trying to see action Mama, what's happening? Música Música